E aí 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 Aí Eu Está pegando o fogo, bicho! Estimulando o fogo, bicho! Pô, Jule Eita, feri que é o cara, o cara chegou pelas costas Olha pessoal, só o Dorinho Legal, oi Dorinho Olha só o carudo Vamos fumar Caraca, 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 caraca Ganhamos Não, aqui só tem doente Só tem doente Esse aqui é o time da Pai Só tem especial Pareceu Eu tô cego Marquee, der Marquee Que esses filha da puta com teco do caralho É, então, essa arma é de maceteiro, né, filha da puta É o gol da Lema O jogo do Pai, viu, quem tinha essa...